Seguinte pessoal, só pra avisar vocês, como é de vídeo, todo vídeo da maratona tá tendo sorteio de uma USP motor pifado aqui de R$11,00, beleza? Eu tô comprando várias aqui, vão ser mais ou menos 40 vídeos, então são 40 USP dessas e alguns vídeos ainda tem código escondidos, beleza? Outros tem dois códigos e alguns tem a USP, então cara, aproveitem aí, comentem o trade URL aí e alguma coisa aí pra tá participando, beleza? Todos os sorteios serão realizados dia 6 e vão ser entregues em vídeos, ok? Bora pro vídeo então! Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara, utilizando ele você, além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de R$8,00 a R$50,00 garantido, fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo do vídeo sempre, todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça, é só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né? O primeiro que achar no vídeo, uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar, pra se deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos em modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo, quer mais bônus? Coloca o cesse conete no nick e ganha até 15% a mais de bônus pra, naquela recarga bem top já ser no profit, ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o nick, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de R$8,00 a R$50,00, você ainda ganha 50%, colocou 10 dólares você ganha 15, colocou 1 dólar você ganha 1,50, é isso guys, bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Bem, já mais vídeo guys, tamo hoje mais um dia aqui no CSGO.net, tô com o Serim, dá um aí, Serim? E aí pessoal? E aí guys, seguinte, hoje eu vou trazer um teste de uma caixa que eu tenho certeza que quase ninguém abriu no CSGO.net até hoje, que é a caixinha de Glock, uma caixinha que tem, e não chama muita atenção do pessoal, mas é uma caixinha que eu acho até que seja bem legal, tem umas Glock bem massa que paga aqui bastante, tirando uns poucos que tem ali, e lembrando, assistam ao começo do vídeo aí, fala sobre o código amigo, o brinde, o sorteio, que tá rolando e tudo mais, cara, bora lá, Serim? Vamos ver se a gente sai no Profit, esses cachorros, tudo caramba, não para de latir um minuto, já tô ficando estressado. Mano, eu acho essa Glock tão bonita, essa Cendidune, cara. Vamos ver... Nossa, a primeira já deu horrível, a fade, né? Eu olho pra Glock, Serim é desumilde, eu olho pra Glock de R$10,00, ele olha pra R$10,00. Vamos ver... Ó, veio a Cendidune, quanto será que é essa Glock? Eu vou comprar uma pra mim, cara, na moral. Ou eu vou tirar, não, eu vou tirar essa Glock pra mim. 1,97, cara, olha isso, Serim. Parece tão bonito essa Glock, né? Essa daqui, ó, e... Essa daqui, velho, usar uma pra CT e uma pra TR. Vamos ver... Bursting... Burner. De Burner, beleza, até agora tá dando ruim, hein, cara? Até agora tá dando ruim, será que a caixa de Glock vai ser boa ou não? O que que você acha, Serim? Eu acho que essa caixa não vai ser boa, Serim. Eu também acho que não vai dar muito bom, não, cara. Não sei se vinha alguma coisa bem cara. Não é, é que tem muita Glock boa, mas... No CSGO, todas as Glocks... Ou ela é muito cara nova de fábrica, ou é muito barata no veterinário de guerra. Já percebeu isso? Sim. Não tem Glock que é muito cara, tipo, atirando fade... Essa White Elemental, a mais cara é 40, a mais barata é 3, tá ligado? É muita oscilação de preço, velho. É verdade. A mais constante aqui é a 20 Lies, a Weston, a Fade, a Drangle Tattoo e a Bress. Ela é mais cara da caixa. Ó, o Wessel... Tá, por enquanto tá pagando. Vamos ver, pagou duas, deu prejuízo. Mas no Rumble é todo mundo, não tem tanto prejuízo, né, cara? É, vamos ver isso, né? Vamos ver. No final a gente vai ver. Começamos com 99, 100, na verdade, né? Ó, vem a Brasa. A Brasa é uma Glock aqui, que se você tem uma dela, pode guardar. Ele é uma Glock bem antiga de uma coleção que nem tem mais, então... A chance dessa Glock subir de preço é bem alta, cara. Fit Likes também é outra Glock bem antiga da coleção Chop Chop. Se eu não me engano, ela é da mesma coleção com a Hot Hot. Hum, boa. Reactor. 4, beleza, Profit. Tá se pagando, cara. Ele dá um pouquinho de Prefite. Ah, só que o problema é quando dá prejuízo, tá dando prejuízo alto. Quando dá Profit, tá dando um pouquinho, entendeu? Ó, vem uma S&R Rebel. Pode vir até 90 dólares essa Glock. V8, 9, 10, 11, beleza. Começou a ver uma Fissura aqui agora, ó. Uma Glock pode vir cara também. A Knight é boa. A Groud é boa. A Legion podia vir. Ela é carinha também. O problema é que tem muita Catacumbi e... Ó, essa daqui... Essa daqui... Essa daqui são os prejuízos da caixa, tá vendo? Sem falar a Maçã do Amor, né? É, a Maçã do Amor eu acho ela bonita. Eu acho que deveria ser mais cara. É, é... Muito, dropa muito, né, cara? E tem azul. Nossa Senhora, isso aqui foi quase uma perda total. Essas três aqui, ó. E agora que eu vi pra abrir 4 caixas, é 4,20. Maconheiro de plantão entra em choque. Já vão acender um já. Mandala... Lançou a Braba aí. E... Passou. Fissura e 4. Caraca, o White está vindo 3 dólares, olha isso. Pra mim, essa Glock não era tão cara, não. Eu nunca vi essa Glock. Pra mim, essa Glock é cinza. É nada demais. Agora, uma Glock que eu acho linda é a Dragão Tatu. Foi a primeira Glock cara que eu tive no jogo. Eu comprei com dinheiro... Com dinheiro... De um cartão na época. Meu... Na época, meu pai me deu um dinheiro, né, Selene? É... Pra mim arrumar meu PC. 600 reais. Aí... Só que eu não achava no site nem o que pegava, porque era... Cartão... Um cartão todo diferente. Brasil Card, que era da... Da prefeitura, né? Que eles ganham. Aí, o que que eu fiz? Achei um site que vendia negócio da Steam. Coloquei 600 reais na Steam. Comprei uma faca. Comprei uma Glock de 250 reais na época. Comprei um monte de coisa. 600 reais de skin. Aí, fui lá no site de Goal Load, que era de apostar em Steam. Fiz mil e poucos reais e repei depois. Caramba, meu querido. Glock Battle Elemental. Acho que foi a primeira vez que eu apostei. Muito tempo atrás. Catacumbis... Ah, sem de dane. Vem a sem de dane. É bem baratinha essa Glock, velho. E o PC, Pani? O que que você fez com ele? Que PC? Ué, não era pra arrumar o PC ou o dinheiro? Não, era pra arrumar, mas... Fiz nada. Não arrumei. Era pra comprar uma Placid melhor, mas não o Guern nenhum passava aquele cartão do diabo, Ah, entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. Sand Duny. 1,97. Abre mais 4 rápido. Ih! Cara, a mação da mor é... 60 centavos. Não achava que era tão caro. Ah, 3,40. Ó a diferença de preço. Ah, sim. Ih, mano. Não pegamos. Só pegamos uma Glofa Vermelha, que foi a Western Rebel. Pegamos duas dela, pegamos duas. Duas dela? Uhum. Acho que você tá viajando. Duas dela e uma da Vermelha e a Azul aí. O Water, sim. Pegamos 3 agora, mas acho que foi duas. Opa, veio uma Brest. Vamos ver, guys. Ah, não. Dá pra ver mais uma. Selin, última rápida. Fade. Confia? Não, fade. Fade. Ah. Mano, 100 dólares gastos, ganhamos 117. Profitamos, cara. E disso a gente troppou uma, ó. Uma, duas, três vermelhas. E não veio nenhuma, não, da Water Elemental. Ou veio? Veio sim, uma de 10, ó. Beleza, guys. Foi bom. Testamos a caixa de Glock aí do CSGO.net. Ela é God. Aprovado, mas é aquilo. Tenta abrir sempre mais do que uma, porque... Como tem muitos skins baratos, pode ser que na primeira tentativa não dê bom, beleza? É isso. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva, utiliza o código Amiga. É nóis. Dá um tchau aí, Selin. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tchau. Tchau.